Música Pra começar, se você vier aqui buscar fama, status ou qualquer futilidade dessas, seu lugar não é aqui. Isso virá com o tempo e será consequência de suas atitudes para se tornar um campeão. Ninguém aqui é bem-vindo, nada aqui vai fazer você querer estar aqui, não ao menos no começo. Quem não nasceu para ser um campeão, nunca será. Não campeão nos palcos, mas campeão de si mesmo, ter orgulho da pessoa que você é, não só no esporte, mas pra tudo na vida. Você acha que é um campeão? Nunca. Você acha que está pronto para ser um campeão? Música 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 A partir de hoje, você vai se focar de verdade. Não é só na legenda do Instagram, quer ser campeão? Não basta fazer apenas o seu 100%, isso é papo de quem diz que o que vale é competir. Competir é o caralho. Música Música Você deve fazer para estar aqui entre nós. Garanta que seu 100% vai ser melhor que o 100% de qualquer adversário. Você vai precisar dormir melhor. Ter a alimentação mais regrada 24 horas por dia. Aqui não é esporte que você vai jogar em equipe durante 90 minutos e depois vai pra casa seguir com sua vida. A partir de hoje, isso é sua vida. Eu já disse, ninguém aqui é bem-vindo. Ninguém chamou você aqui. Música Então sua história é triste e guarda para sua futura namorada. Falando nisso, quando estiver pronto para ser um campeão, nunca faltará mulher. Saiba dar valor a quem merece, pois nessa vida não conseguirá manter bem quem não te faz bem. E não interessa se está tomando isso ou aquilo. Respeite e dê valor a sua família e pessoas próximas. Se você não controla sua mente para o bem de quem te quer bem e quem te ama, o que você quer aqui? Você é fraco e fracos não se mantêm aqui. Nunca será um de nós. Para estar aqui, nunca perca sua humildade. Música Não estou pedindo para ser trouxa. Quem não lhe corresponde com humildade, trate como quiser. Eu ignoro. Ah, você está cansado então. E vai deixar de fazer seus 100%? Música Mas no momento qualquer adversário está fazendo melhor que você. Você vai para a porra da academia e vai treinar como nunca. Me ouviu? Você vai sair de lá e ter certeza que o seu 100% será imbatível. Quando você quiser parar, eu vou gritar na sua orelha que os adversários estão fazendo mais 10 repetições. Eu vou te obrigar a fazer 15. Se você quiser ser um campeão, você fará mais. Música 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 Música